Oi minha gente, que frio, na verdade, em algumas cidades mais frio que a outra, mas por aqui a gente vai chegando nessa sexta-feira com muito esporte pra você, pra você já pensar no final de semana, mirar no final de semana e ir muito bem. E a gente sempre te convida a participar ao vivo dos nossos Donos da Bola, mandando a sua mensagem ou a sua pergunta nas nossas redes sociais. Tem o nosso WhatsApp também que você pode participar ao vivo, é, esse famoso assobio, assobio. E aqui comigo o meu parceiríssimo Antônio Carmo, feliz por ser chegado no final de semana. Boa tarde. Eu não tô com frio não, o tempo tá bom, já tá me melhorando. Ah, você nunca sente frio? Não, é raro, raro, oito graus abaixo de zero pra mim é que tá quente. Calma. Eu já tenho frio o tempo inteiro. Você já é diferente, mas gente, vamos aproveitar bem o fim de semana aí, que pese as limitações, mas é sempre bom, né? Fique bem, fique à vontade, seja bem-vindo conosco aqui. Tá certo, ó, aqui no nosso WhatsApp o Marcos de Taubaté já tá aqui, o Tiago lá do centro de Pindamonhangaba tá dizendo que tá feliz com a volta do Paulistão pra ver o Palmeiras dele. O Hélder de Taubaté também já está aqui, o Elton Zilador lá do Skyum, Leandrão de Tremembé e o Carlos Roberto Antônio de Guaratinguetá. A galera participando já logo de cara no nosso programa, muito obrigada, viu? E olha, nossa sexta começa com uma entrevista muito bacana que Pedro Souza fez com a goleira Sara Soares. Durante sete anos, ela vestiu a camisa do São José Futsal Feminino conquistando o Penta Campeonato Paulista, dentre outros títulos pela Máquina Amarela. Hoje, ela faz parte do elenco do Torre Blanca, lá da Espanha. No Brasil, o esporte segue caminhando um pouco devagar, diferentemente da Europa. E hoje, conversamos com Sara Soares, goleira do Torre Blanca da Espanha. Sara, muito obrigado por nos atender. Obrigado a vocês pelo convite. Hoje, Sara, você é goleira de futsal atuando na Espanha. Conta um pouquinho pra gente como que foi essa parte de paralisação pra vocês. O campeonato foi cancelado, vai ser retomado. Como que foi pra vocês? A gente parou o campeonato no dia 14 de março, quando o governo decretou o estado de alarma. E, desde então, a Real Federação Espanhola vem processando formas de retornar à competição. E, ao final, decidiram que terminaria. Faltavam oito rodadas pra terminar a liga. E decidiram que não se jogaria os oito jogos. E as equipes que estariam no imposto de play-off, que seriam os três primeiros colocados, jogariam os play-offs mais pra frente. Que agora, no caso, seria em julho. Dia 18 iniciaria. Então, no caso, só os três primeiros que seguem treinando pra jogar e encerrar a liga, a temporada deste ano. Como que você encarou esse período de paralisação, treinando em casa? Foi muito difícil, né? Mais ou menos foram quatro meses, desde o dia 14 de março até o dia 8 de junho. Então, a gente teve que se adaptar. Pouco a pouco foram liberando pra poder exercitar na rua, fazer corridas, caminhadas. Mas, os três primeiros meses foi bem complicado. A gente tinha que realmente treinar dentro de casa. Falando um pouquinho também sobre a sua carreira, né? Você passou aqui no futsal de São José dos Campos e hoje atuando na Espanha. Como que foi a construção dessa carreira até chegar na Europa, né? Jogando o futsal, o futsal feminino que muitas vezes ainda não tem a valorização necessária aqui no país. É, eu cheguei em São José em 2012, depois de uma passagem pelo Tiger em São Paulo. E, graças a Deus, foi uma passagem muito vitoriosa, onde a gente pôde conquistar bastantes títulos. Conseguimos aí um renome de máquina amarela por conseguir desempenhar um bom futsal onde a gente passava. E depois, dentro de um excelente passagem, conseguir chegar à seleção brasileira. E da seleção brasileira eu me transferi pra Europa. Isso em 2018, né? Já vai fazer dois anos que eu tô aqui, então. E sobre os seus sonhos ainda como goleira de futsal, daqui pra frente, o que você espera ainda alcançar ainda? Ah, como em São Paulo, né? A gente teve muito sucesso conquistando diversas ligas. Eu sonho e almejo ter o mesmo sucesso aqui. Conseguir conquistar os títulos e, consequentemente, poder voltar a vestir a camisa da seleção. Então, essa é a Sara Soares, goleira de futsal. Muito obrigada por nos atender, viu? Obrigada a vocês. Grande abraço. Valeu, Sara. Ela que ficou durante sete anos, Antônio Carmo, pelo São José Futsal Feminino. Ajudou o São José a conquistar tantos títulos. E agora tá lá na Espanha buscando seu espaço também internacionalmente. A gente tava comentando aqui que a memória fala. Mas acho que ela esteve conosco aqui num programa também. Veio aqui pra participar conosco falando do futebol, do futsal feminino. Que na Espanha tem uma divulgação a mais até, Andressa, no masculino. O time já foi campeão mundial. É uma coisa que é bacana. Barcelona tem o futsal masculino muito forte. O futsal feminino, o futebol feminino de campo. Muito, muito bom. Sucesso pra Sara. Tantos anos no São José ganhando tantos títulos. A gente viu algumas defesas dela ali no São José. Defesas seguidas, né? Reflexo puro mesmo, de qualidade. E tem esse lance, Andressa, que foi mostrado aí. Que ela lança a bola da defesa. E a companheira dela do ataque lá faz o gol. Isso, na regra nova aí do futsal, vai mudar, né? A goleira não vai poder mais lançar a bola com a mão, atravessando a quadra. Vai ser como era antigamente. Você tem que jogar a bola, ela tem que quicar primeiro na sua quadra, no seu lado. Aí você gosta, né? É melhor. Acho que valoriza mais. Se puder tirar o goleiro linha, você também vai gostar, né? Ela lança a bola lá. Ela lança a bola atacando de fai de cabeça. Isso sempre parece mais... Pra mim, Andressa, esse lance é mais um lance de criança, de ginásio. Ah, vai, joga a bola de qualquer jeito. Aí fica meio... Sai um pouco da qualidade do... Eu acho que vai valorizar mais a atuação. Antigamente, o goleiro tinha que arremessar a bola. Ela que cava na quadra dele pra poder sair do outro lado. Então, vai voltar essa regra, né? Isso aí, quem estiver no desespero depois de empatar ou de passar... Fica jogando a bola pra cima. Acaba fazendo esse lance também, né? Não, não acho legal. Muita gente gosta. Aí é questão de opinião. Então, vai mudar esse aspecto aí. Mas pra quem é bom goleiro ou boa goleira, no caso específico da Sara, tudo se ajusta porque ela realmente mostrou já no São José a competência, a qualidade, a categoria dela. Lá na Espanha agora também, já fazendo um bom trabalho. E ela, como todos que dão entrevista pra nós, Andressa, treinar em casa, ô dificuldade, né? Olha, daqui a pouquinho a gente mostra a sua participação aqui no programa e tem muito mais esporte pra você. Alô, pessoal, torcedor da Águia do Vale. Daqui a pouquinho a gente tem informação muito bacana. Segura que a gente já volta.